Digimon World Next Order já está entre nós e no vídeo de hoje então, vou te contar tudo o que você precisa saber do jogo antes de comprá-lo. Bora conferir! Digimon World Next Order é um RPG da franquia Digimon e o sexto jogo da série Digimon World. O jogo é desenvolvido pela BB Studios e publicado pela Bandai Namco. O jogo foi lançado para a PlayStation Vita no Japão em 17 de março de 2016. O jogo seria lançado posteriormente para a PlayStation 4 na América do Norte em janeiro de 2017. A versão para a Nintendo Switch será lançada no dia 22 de fevereiro de 2023. A história do jogo gira em torno de dois personagens principais em potenciais, os alunos japoneses do terceiro ano do ensino médio Takuto Eshiki. Takuto já foi um fã apaixonado de Digimon em sua juventude, chegando a ser vice-campeão em um torneio nacional, mas desde então se tornou mais preocupado com a vida adolescente e se perguntando sobre seu futuro. Ele e Shiki são transportados para o mundo digital onde encontram seus parceiros Digimon, incluindo Agumon, Gabumon, Baiomon e Palmon. O mundo digital saiu completamente do controle com Machine Dragon e agora se encontra em um estado de absoluto caos. Como parte do seu digidestino, cabe a você restaurar a ordem do mundo em Digimon World Next Order. Encontre e recrute o maior número possível de companheiros Digimons fiéis para reconstruir o mundo digital. E sobre a jogabilidade do jogo, galera? Digimon World Next Order é um RPG ambientado em uma gameplay de mundo aberto e jogado de uma perspectiva de terceira pessoa, onde os jogadores assumem o controle de um personagem humano acompanhado por dois parceiros Digimon. O jogador escolhe entre 10 possíveis companheiros iniciais no início do jogo que crescem e evoluem ao longo da história, participando de batalhas e interagindo com seu dono. Os jogadores podem aumentar o vínculo entre seus Digimons, elogiando, repreendendo, alimentando ou oferecendo itens. Juntos, eles viajam por vários ambientes completando objetivos e avançando na história, interagindo com NPCs e lutando com Digimons inimigos que encontram no campo. As próprias batalhas acontecem em tempo real, quando uma criatura inimiga é tocada, o que faz com que uma área de batalha em forma circular apareça na qual cada parceiro é livre para se movimentar. O companheiro Digimon age automaticamente por meio de estratégia de IA, enquanto o jogador pode interromper o combate para emitir comandos ou usar itens restauradores. Os jogadores podem alterar entre os dois parceiros na batalha para emitir comandos específicos ou instingar uma evolução especial onde ambos os Digimons se fundem temporariamente. Após a batalha, as estatísticas de seus Digimons aumentam, tornando-os mais fortes. Um total de 217 criaturas Digimons estão disponíveis na versão japonesa do jogo, com mais de 15 adições à versão ocidental do jogo, elevando o total para 232. Restreite os laços com seus Digimons ao cuidar de tudo o que eles precisam, como alimentação, treino, disciplina e Digievolução. Quanto mais forte for o vínculo entre você e seus Digimons, bem como entre os dois, maior a chance de vitória nas batalhas. Expanda e gerencie sua cidade Flátea, recrute novos Digimons, melhore edifícios, cultive colheitas e muito mais, à medida que sua cidade se torna uma grande Digimetrópolis. E sua recepção do jogo com o público e com a mídia, galera? Bom, o lançamento de Digimon World Next Order para PlayStation Vita ganhou uma pontuação de 33 de 40 na revista japonesa Famitsu, enquanto a versão em inglês para PlayStation 4 recebeu pontuação de 68 de 100 no site agregador Metacritic. Derek, do site RPGFan, elogiou o alto número de parceiros Digimons incluídos no jogo, que lideram variedades, mas criticou a jogabilidade repetitiva do título, a história banal e os controles não intuitivos, chamando seu menu e sistema de batalha de bagunça em quase todos os níveis concebíveis. Martin Panito, do PlayStation Lifestyle, também criticou o Next Order. É a qualidade infinitamente suja, que exigia que os jogadores executassem tarefas repetitivas para avançar, mas a elogiou pela grande quantidade de conteúdo, incluindo missões secundárias e criações dos companheiros Digimons no jogo. E sobre a venda mundial do jogo, galera? Bom, a versão de PS Vita entrou nas paradas de vendas japonesas do Media Creature como o segundo jogo mais vendido na região durante sua semana de estreia, com 64 mil cópias vendidas, e iria vender um total de 77 mil cópias até o ano de 2016, tornando-se o 98º título de software mais vendido naquele ano. A versão para a PlayStation 4 estreou em 13º lugar nas paradas japonesas, vendendo 5.930 cópias na primeira semana. No Reino Unido, Next Order foi o 24º jogo mais vendido na semana do lançamento. E se você quiser conhecer ou revisitar o título dessa franquia, Digimon World Next Order será lançado para a Nintendo Switch no dia 22 de fevereiro de 2023, custando R$ 229,90 e totalmente localizado ao português do Brasil. E essas foram todas as informações que você precisava saber antes de comprar Digimon World Next Order. Mas e agora, diz pra mim, ficou no hype pra jogar esse jogo? Você irá adquirir o game em seu lançamento? Deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer sua resposta. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para o próximo Minuto Divertido Games. Tchau, pessoal!